Fala aí clã, tudo na paz pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a beta que rolou do Street Fighter V. O jogo teve uma beta que rolou aproximadamente um mês e pouquinho, só que deu uma bosta, os servidores da Capcom não aguentaram e eles correram pra caramba pra conseguir arrumar isso e trazer uma beta de 5 dias, que posteriormente deu tudo certo. E a gente conseguiu jogar, inclusive quando deu o problema pela primeira vez a gente conseguiu testar um pouquinho. Eu decidi gravar em um vídeo só os 5 personagens, 5 ou eu não sei contar, 2, 4, não, 6 personagens que estavam liberados e a gente começa com o Nash, eu sou da direita que vai apanhar, vocês não vão me ver ganhando nesse vídeo, porque eu só joguei essa partida online e depois eu fui pro modo de treino. E o Nash eu achei muito difícil de você conseguir acertar os combos dele, eu sou o de vermelho, eu falei errado, eu nem sei quem eu sou aí nessa porra, não, eu sou o de vermelho, tá certo. E meu, o Nash é aquele tipo de personagem que você precisa saber combar muito bem, que ele consegue dar uns combos muito grandes, consegue fazer combos de 6, 7 hits, se eu não me engano. Você pode ver que eu tenho meu estilo de jogo onde eu prefiro ficar mais atrás e esperar o momento certo, só que mesmo assim se eu erro um golpe eu não sei recuperar e eu começo a ficar afobado. O Nash tem alguns poderes que eles tem um gap closer, tem outros que ele tem uma voadora que lembra bastante aquela do Guile, é não uma voadora né, é tipo uma estrela, é uma estrela, é uma voadora, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Ele tem o Sonic Boom também, que é bem mais simples de usar, agora é só dar um meia lua e um botão de soco que você consegue utilizar tranquilamente. Aí eu tomei lindamente um combo desse cara e provavelmente eu vou perder agora. Eu tentei fazer um negócio bonito, mas eu errei, feio, tipo foi bonito na hora que eu usei, aí o que eu fiz a seguir foi uma bosta, eu perdi a partida. A conexão tinha vezes que tava muito boa, tinha vezes que tava muito ruim, a ponto de assim, você ver o personagem inimigo frames na sua frente, então você não consegue saber o que ele tá fazendo, ele começa até a deportar no mapa. Mas isso daí é algo que a gente devia esperar, pois era uma beta, eles estavam testando as funcionalidades online, tá? Depois que você termina uma partida, ele te leva de volta pro menu, onde você pode ver os peitos que tem vida própria da Chun-Li, é muito bizarro esses peitos, cara, eles são um negócio à parte da Chun-Li, tá ligado? E beleza, eu acho que eu devo pegar outro personagem direto, isso, vou pegar outro personagem direto, esse vídeo eu gravei pra fazer o comentário depois, porque eu sabia que eu não ia ter o microfone que eu tô usando agora, na época do vídeo, né? E eu deixei em stand-by pra na hora que eu pegasse um áudio bacana, eu poder fazer o vídeo pra vocês. Agora vocês vão ter uma ideia de como é que foi o Ryu, eu botei no handle pra vocês verem outro personagem do outro lado, que infelizmente não tem a inteligência artificial pra poder fazer os ataques, e é isso aí, o Ryu ele tá bem similar ao que a gente já conhecia dos outros jogos, ele tá bem tranquilo de se jogar, inclusive, e é o básico do básico, você tem o Hadouken, Shoryuken, você tem o Hadouken com o X, que foi o que eu acabei de usar, alguns combinhos bem simples, soco forte, e dá pra você combate com alguns novos movimentos, então assim, você tem várias coisas que você pode utilizar agora a seu favor, ele ficou mais fácil de você combar, mas ao mesmo tempo por ele ser mais fácil de se combar, ele se torna um pouquinho mais complexo em alguns momentos, ó. Esse é um combo que eu gosto, ele tira bastante vida, onde eu dou aquele Tatsumato sem Puken, e depois eu uso o Shoryuken logo em seguida. Eu usei um negócio novo nesse jogo, que chama V-Trigger, que é quando você aperta o L1 e o R2, e ele meio que fortalece todos os seus ataques, ele fortalece o Hadouken, ele fortalece o Shoryuken, inclusive ele deixa o Hadouken mais rápido se você segurar na hora de fazer o comando pro Hadouken ser solto. Ele também fortalece o Metsu Hadouken, ele deixa o Metsu Hadouken muito forte, vocês podem ver ali em cima quanto tirou de vida, foi, eu acho que um pouquinho menos da metade, e isso só num skill, tá ligado? Então é muito forte mesmo. E aí o agarrão, como é que ficou? A versão X do Tatsumato sem Puken, eu nem sei se eu falo certo o nome disso, mas é o que eu entendi. E é isso aí, vamos pro próximo personagem. Agora eu vou pegar, quem que eu vou pegar? Eu não lembro o que eu peguei. Peguei a QM, não, peguei a Xunli, a Xunli dá pra fazer uns combos bem legais, ela tá bem diferente em alguns aspectos, em outros ela tá igualzinha, então assim, a parte diferente nela é a parte nova do jogo, que é o V-Ray, eu não lembro muito bem o nome, V-Trigger. V-Trigger, ele aparece no começo do jogo, V-Trigger, isso. O V-Trigger é aquele negócio que eu tinha comentado sobre o nosso querido, a potencialização dos ataques, né? Por algum motivo o áudio sumiu dessa parte, eu acabei de perceber isso enquanto eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, porque eu tô ouvindo, mas enquanto isso vocês escutam a minha voz, que isso daí pelo menos não vai sumir. Esse é o especial da Xunli, que a gente consegue fazer com ela, é bem tranquilo, você dá dois meia-luas e botão de chute, você usa o especial, ele tira bastante vida, dá pra você fazer uns combos bem legais com a Xunli, como foi esse que eu fiz, e tem um combo aéreo dela que eu gosto bastante, que eu devo provavelmente fazer logo em seguida, que é esse daí. Você faz praticamente, você aperta o botão triângulo e bolinha ao mesmo tempo, ele vai subir, e você aperta pra baixo bolinha quatro vezes, três vezes, e depois você faz meia-lua R2, pra você soltar esse chute rápido, que todo mundo já conhece da Xunli, que ele é quase característico dela, quase não, muito característico dela. E a gente voltou, basicamente é isso que ela pode fazer. Deixa eu ver, agora a gente vai jogar com o Birdie, o Birdie tá muito apelão, ele tem um combo que pra vocês terem uma ideia, tira em torno de 60 a 70% da vida do inimigo, e esse combo não é difícil de fazer, é bem tranquilo, diga-se de passagem, o que dificulta bastante se alguém te pegar nesse combo. Você tem que tomar muito cuidado e ser muito ligeiro pra você não se ferrar na partida. Esse é o especial do Birdie, que também é bem tranquilo, se eu não me engano é meia-lua, meia-lua quadrada, eles estão todos nessa base de Mario vs. Capcom no caso. Eu usei o V-Trigger dele, é onde ele potencializa os ataques, e eu acho que eu vou conseguir fazer o especial. Isso, esse combo que eu fiz é que o cara tomou stun. Esse combo, se você acerta, é um negócio fora do comum, porque ele dá muito dano mesmo. Mostrando algumas formas de agarrão que o Birdie tem. Vamos lá, soco, alguns tipos de soco dele. Aí eu tava tentando ver se ele fazia mais alguma coisa, porque eu só tava conseguindo fazer isso. Ele tem uma versão X daquele agarrão que ele possui, eu tentei combar com o especial dele, mas não consegui. E agora eu acho que eu vou fazer o especial. E quase acertei, eu acho que com o X você não consegue acertar. E aí eu esperei, na verdade eu dei um start battle de novo pra poder voltar todos os posicionamentos. Tentei de novo, mas você não solta. Eu tô realmente achando que não dá pra você combar o X do Birdie junto do especial dele. Pra vocês terem uma ideia, isso foi um soco alto que eu dei enquanto eu tava pulando, mas o especial. A vida que eu tirei foi ridícula. É muito forte mesmo. Só que ele é um personagem muito mais lento, então pra você pegar algum personagem tipo a Kemi, ela tem muita chance de conseguir counterar ele tranquilamente, simplesmente por ela ser muito rápida e muito ágil. E o Birdie basicamente é isso. Ele é muito focado em agarrão, ele é muito focado em dano massivo de uma vez só, pra depois ele voltar e esperar o momento certo de novo. Vou mostrar um pouquinho agora da Kemi pra vocês. A Kemi eu acho que é a personagem que eu mais gostei pelo que eu vi da beta, porque ela tá mais tranquila de jogar. Porque eu adorava, eu adoro o design dela no caso, ela achava uma personagem muito legal e muito bem pensada. Só que eu achava ela muito complicada de você conseguir fazer os combos. Isso é uma coisa minha, porque eu sou burro, mas quem manjava de Kemi eu pagava um pau absurdo. E aí eles deram umas mudadas. Como vocês podem ver, se você fizer o meia lua pra frente quadrado, ela dá aquela bolinha, aquela pula. E você pode continuar com outro ataque. Esse V-Trigger você pode combar dessa forma, onde você faz meia lua, bolinha, que ela dá esse dash. Essa é uma rasteira, né? Praticamente. E você pode combar depois com meia lua. Eu acho que pra frente de novo, o triângulo, onde ela dá aquele chute aéreo. Você apertando o triângulo bolinha, ela dá um dodge em projéteis e em skills. Ela dá um dodge na próxima coisa que estiver vindo em direção a ela. É muito bom pra você counterar alguma coisa que um oponente está tentando fazer. Sei lá, se o Ryu estiver tentando apelar com o Hadouken, você consegue ir aos pouquinhos pra frente. E aí usar isso daí, dar dodge e pegar ele desprevenido. É muito bacana mesmo. Aí eu tentei combar pra acertar o especial, mas eu falhei miseravelmente. Ó, outro combo que você pode fazer, que eu tinha comentado já, o do V-Trigger. E aí a gente vai ter o especial dela também, que eu tô tentando mostrar pra vocês. Aí, consegui. Fiz um combo onde eu usei aquela rasteira e depois o especial. O especial dela ficou muito da hora mesmo. Aí eu tava tentando ver se eu achava mais alguma coisa pra fazer. Ela é muito legal de jogar, ela tá muito rápida e ela tá muito bem... Muito fluida, né? Muito bem desenvolvida no jogo. Ela tá muito bacana. Aí eu estunei. E beleza, a gente foi pro nosso querido... Characters Select. Faltou a gente testar um personagem, que é o Bison. O Bison, eu sou uma negação. Então, desculpem mesmo, eu não consegui fazer nada com o Bison. Eu fiquei tentando por alguns minutos. Antes de fazer o vídeo, eu não consegui. O que eu aprendi a fazer foi o especial dele e a rasteira, se eu não me engano. Eu acho que são essas duas coisas só. Ele tá bem mais lento, mas ele também tá dando muito dano se você souber a jogada. Eu já vi cara no online fazendo uns combos absurdamente legais. Isso sou eu tentando fazer alguma coisa, vendo se ele faz algum comando que eu precise fazer. Eu tenho um sério problema de personagens que usam o movimento em Z no analógico. Eu não consigo fazer isso. É um bloqueio cerebral mesmo. Esse especial deles tem que estar muito perto. Tanto que eu dei um pulo e usei pra ver se ia pegar e não pegou. Tentando fazer alguma coisa. Eu vou errar de novo. Isso porque eu dei um chute. Ele tem que estar muito perto mesmo. Senão você não consegue fazer o especial do Bison. E dessa vez pegou. O especial dele é bem bacana, diga-se de passagem. Mas basicamente é isso. Esse daí é o V-Trigger dele. É onde ele fica teleportando pra caramba. E facilita muito na sua movimentação no mapa. É muito bom esse V-Trigger dele. Mas, pessoal. Esse é o que a gente tinha pra jogar na beta. Lamento pelo áudio ter sumido. Eu vou ver se consigo fazer alguma coisa. Mas pelo menos a minha voz explicando vocês vão ter. E é isso. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Favorita esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E, meu, comenta aí. A gente tá investindo aí com microfones, câmeras. A gente pode trazer um conteúdo super bacana pra vocês. E a gente espera de verdade que vocês gostem. Beleza? Aquele abraço, pessoal. Falou e até a próxima. Fui!